Olá pessoal, estou aqui de volta, Jean Dilson, canal TV. Pois é, e agora nós vamos falar sobre uma planta bastante conhecida pelo Brasil, pelo brasileiro. Mas antes de dar continuação no vídeo, eu gostaria de pedir, inscreva-se no canal, ative o sino. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa planta, essa planta aqui chama-se Guiné. É muito conhecido, tem ela em muitas casas, muitas das vezes dentro do seu quintal, possa ter bastante dessa planta. Veja só como que ela é, eu vou me aproximar um pouco para vocês verem. É bem fácil de você conhecer, veja que ela tem umas folhas lisas, e a ponta da galha dela tem essas sementes e umas rosinhas brancas, certo? Ela é muito conhecida também no Brasil por gambá. Por quê? Porque ela tem uma caatinga muito forte de gambá, ok pessoal? Mas o nome dessa planta aqui chama-se Guiné. Guiné, muito conhecido. Se você não conhece, você pode ver com seus amigos aí, pessoas que trabalham na roça conhecem muito bem. Mas essa planta tem muito dentro dos quintais das casas, ok pessoal? Tá, mas é sobre o que eu vou falar sobre essa planta para você? Essa planta aqui, ela é medicinal pessoal, medicinal, tá? Então, você que sofre muito com dores na coluna, saiba, aqui está um remédio muito bom para a sua coluna. Desde que você saiba usar. Pessoal, só quero deixar claro para vocês uma coisa, tá? Não substitua o seu atendimento médico por chá de raízes natural de plantas, ok? Isso aqui é apenas mais uma opção comprovada por muitas pessoas, ok? Se você não consegue encontrar um remédio para você acabar com aquelas dores na sua coluna, né? Que no dia a dia você parece que não consegue dormir direito. Então, essa planta, ela é muito boa para isso aí. Desde que você faça da maneira correta, como eu vou estar explicando a seguir no vídeo. Ok pessoal? O nome dessa planta chama-se guiné, muito conhecido. Ela tem um cheiro forte na folha, que muitos e muitos lugares chamam de gambá, por causa do cheiro forte que ela tem. Não esqueça pessoal, uma planta muito tóxica. E isso pode vir te causar problema, desde que você não use da maneira correta, como eu vou falar a seguir no vídeo. Então, não tenha pressa. Se você perder esse vídeo, você sair do vídeo, então você não vai saber sobre os benefícios dessa planta. Então, não faça. Portanto, o nome dessa planta chama-se guiné. E com ela você poderá ter um bom aproveito sobre o tratamento da sua coluna. Porém, não troque o seu atendimento médico pelo chá ou pela água feita com a raiz dessa planta. Ok? É apenas uma precaução para que você possa estar fazendo um tratamento e aproveitando os benefícios dessa planta, da sua raiz, que é muito usado para problemas da coluna. Muitas pessoas, ficou bom, sabia disso? Então, quem sabe você possa também conseguir ficar bom lá na frente, não é verdade? Então, não custa nada fazer um teste e usar a raiz desta planta chamada guiné. Que muitas das vezes, ela está dentro do seu quintal e você não está conseguindo dormir à noite com a sua coluna doendo, enquanto essa plantinha está lá dentro da sua casa. É só ir lá arrancar um pezinho, coloca uma raiz dentro da água e vai beber duas vezes ao dia e você vai ver que a dor vai desaparecer. Ok, pessoal? Então, vamos seguir no vídeo? Então, para você tomar, acima, colocar dois litros de água, no caso você faça a conta, dois litros de água ele tem o que? Ele tem, seria 1800 ml, então você vai fazer assim, você vai pegar as raízes, você coloca, arranca, se você tem 200 ml você vai ter uma raiz, Então, cinco raízes você não vai colocar, multiplicar por cada 200 ml uma raiz não, entendeu? Você arranca umas cinco ou seis raízes, você coloca dentro do garrafão e coloca na geladeira, aí até terminar os dois litros de água você vai usar, você vai tomar sempre em torno de 50 a 100 ml duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Se você fizer dessa forma que eu estou te falando, você pode ter certeza que a partir dos três dias que você estiver tomando essa água, você vai ver que a sua coluna já vai começar a aliviar. Em muitos casos, pessoas que tiveram muito ruim da coluna, conseguiram uma boa recuperação e hoje não tem mais tanta reclamação com o problema de coluna. Vocês entenderam bem o que eu falei para vocês? A planta chama guiné, deixa eu aproximar aqui, certo? Veja aí, está dando para ver aí? Legal? Está aqui, guiné, ela tem essa, no finalzinho da galha dela tem essas rosas, né? Tipo um cachezinho de rosas com as sementes, ok? Meu nome é Jendilson, é canal TV. Então, se inscreva no canal, ative o sino, ok? E se você conhece alguém que sofre de problema de coluna, envia esse link para a pessoa, para essa pessoa, para que ele possa estar fazendo isso aí, ok? Pessoal, essa planta é tóxica, ok? Feito de maneira adequada, muitas raízes, você vai ter problema, tá? Pode dar coceira, intoxicação no seu organismo. Então, você coloca apenas uma raiz para cada copo com 200 ml, coloca à noite, no começo da noite, no outro dia você toma metade, no final do dia você toma outra metade. Para dois litros de água, você vai colocar seis ou sete raízes aproximadamente, no máximo, seis ou sete raízes e pronto. E vai tomando 50 a 100 ml todos os dias, ok, pessoal? Então, pessoal, é isso aí que eu gostaria de falar para vocês, né? Um pouco sobre essa planta muito conhecida no Brasil aí, tá? Sobre atendimento, tratamento da sua coluna, para você estar fazendo uma prevenção, porque dor na coluna é muito difícil. Muitas pessoas sentem dor na coluna e é incômodo, muitas das vezes você quer dormir, não consegue dormir direito com aquela dor estacionada na sua coluna. Você vira para um lado, vira para o outro e não tem como dormir um santo tranquilo. Então, aqui você já está conhecendo aí um remédio para aliviar as dores da sua coluna. Em muitos casos, muitas pessoas que usou, ficou bom da coluna e não sente mais problema de coluna. Então, possa ser que para você seja uma alternativa, ok, pessoal? Eu gostaria que se inscreva no meu canal, ative o sino, tá? E se você conhece essa planta, já usou essa planta, você sentiu alívio na coluna, você usando essa planta, deixa um comentário aí para que as pessoas possam estar vendo, entendeu? E qualquer dúvida também, deixa um comentário aí e a gente vai estar te respondendo aí e você vai, com certeza, vai ter bom proveito aí sobre esse vídeo, ok, pessoal? Eu agradeço a todos vocês pela atenção e até a próxima!